Esse é o Mandela Mil Grau Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordão, valeu Então vem na coreografia, chama sua amiga pra cá É o DJ Gordão, ele que vai comandar Bota elas pra sentar, bota elas pra quicar Bota elas pra sentar, bota elas pra cá Vem na coreografia, chama sua amiga pra cá É o DJ Gordão, ele que vai comandar Bota elas pra sentar, bota elas pra quicar Bota elas pra quicar, DJ Gordão, se roubar, roubar bom Bota elas pra sentar, bota elas pra quicar Muito louca de whisky, ela já pousou no pote Mamu mero RF, ela baba, o DJ Gordão Mamu mero RF, ela baba, o DJ Gordão Muito louca de whisky, ela já pousou no pote Mamu mero RF, ela baba, o DJ Gordão Mamu mero RF, ela baba, o DJ Gordão O DJ Gordão O DJ Gordão O DJ Gordão É o DJ Gordão que vai mandando uma mulherada Vem jogando essa rapa, vem, vem de um ca malvada Vem jogando essa rapa, vai, vem de um ca malvada Vem jogando essa rapa, vai, vem de um ca malvada Vem jogando essa rapa, vai, vem de um ca malvada Vem jogando essa rapa, vai, vem de um ca malvada Ae mulher, ae piranha Quer putaria? É com o DJ Gordão, acho que valeu